Aperta uma tecla aí, Morty, me dá uma batista Se eu destaquei no bagulho, ficou no acostamento Você parou e eu fui Passei direto Pá, prosperidade Os donos da cidade Motorizado na pista com as minas de qualidade Tem novidade A vida mostrou que existe um só caminho Nordeste no topo do topo do topo Fazendo dinheiro e viajando o Brasil Não deixe, Nordeste, 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 não deixe Bate a cabeça